A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, afirma que o FMI pode cooperar com o Banco dos BRICS. A fala foi feita após uma reunião com a ex-presidente do Brasil e atual chefe do Banco, Dilma Rousseff, em Xangai, na China. Repórter Beatriz Manfredini, aqui no Jornal da Manhã. Boa semana, Beatriz. Qual é a possibilidade da participação do FMI com os BRICS? Oi, Tiago. Bom dia e boa semana para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, o que diz Georgieva, a diretora-geral do FMI, é que essa reunião, esse encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff, que é atual presidente dos BRICS e, por consequência, do Banco dos BRICS, foi muito produtiva. A diretora-geral do FMI acredita que os dois bancos, as duas entidades, melhor dizendo, podem cooperar e ajudar no crescimento e no fomento desses países que pertencem às duas entidades. Logo depois desse encontro entre as duas, que aconteceu em Xangai, na China, Georgieva publicou um vídeo nas redes sociais falando dessa possibilidade de cooperação. Ela diz, então, que o objetivo do FMI seria fomentar o crescimento e a prosperidade nos países a que ambas as organizações pertencem. Além disso, ela também publicou uma foto em que aparece ao lado de Dilma Rousseff e diz que foi um grande prazer encontrar a ex-presidente do Brasil. Ela escreve o seguinte, olha, sobre a atual chefe do BRICS e do Banco dos BRICS, por consequência. Foi um grande prazer conhecer a ex-presidente Dilma Rousseff em Xangai. Discutimos a importância da cooperação internacional para resolver as muitas questões preeminentes que confrontam as pessoas em todo o mundo. Além dessa foto, então, naquele vídeo que a gente comentou há pouco, que ela publicou depois da reunião, Georgieva também fala um pouco da relação do FMI com a China. Ela disse que os dois tiveram conversas muito produtivas, que ela teve conversas produtivas com autoridades chinesas e que o crescimento do país, da China, é importante não só para o próprio país e para entidades, mas para todo o mundo. Então, que eles também conversaram sobre possíveis cooperações. Então, um pouquinho do que foi esse encontro, Tiago. A gente segue acompanhando os desdobramentos. Tá certo. Beatriz Maffredini trazendo essas informações. O FMI se aproximando do Banco dos BRICS. Numa semana importante também, com reuniões internacionais, a Jovem Pan vai acompanhar. Até já.